Teu Deus Já não pode mais continuar Há momentos que você pensa que é chegada Tempestade agita as ondas no mar Quando todas as portas estão fechadas Trazem para o seu exército Você olha e apenas um deserto vê para atravessar Você chora então É tudo perceber que você está sozinho O inimigo de Deus fala que está tudo perdido Não há nada que possa fazer Já não há mais solucion Ele diz Eu venci Olhe para cima e veja uma luz Quem vai lhe tirar desta é Jesus Ele não vai deixar você morrer O mar vai se abrir e você vai ver O poder de Deus está contigo O poder para pisar o inimigo Essa batalha você já venceu Na unção de Deus Na unção de Deus Existe assim na guerra por ferido Mas o poder de Deus não se revela na sua fraqueza Seu vencedor você foi ungido E o que Ele diz para você nesse momento Quando a tempestade acalmar Você não está solta E o que Ele diz para a vitória você vai tentar Eu estou contigo E não te deixo Meu filho Olhe para cima e veja uma luz Quem vai lhe tirar desta é Jesus Ele não vai deixar você morrer O mar vai se abrir e você vai ver O poder de Deus está contigo O poder para pisar o inimigo Essa batalha você já venceu Na unção de Deus Depois que você atravessar O mar Brasil vai se fechar O farol então vai perecer Para você ver Como Deus tem poder Olhe para cima e veja uma luz Quem vai lhe tirar desta é Jesus Ele não vai deixar você morrer O mar vai se abrir e você vai ter O poder de Deus está contigo O poder para pisar o inimigo O poder para pisar o inimigo Essa batalha você já venceu Na unção de Deus Olhe para cima e veja uma luz Olhe para cima e veja uma luz Quem vai lhe tirar desta é Jesus Ele não vai deixar você morrer O mar vai se abrir e você vai ver O poder de Deus está contigo O poder para pisar o inimigo Essa batalha você já venceu Na unção de Deus Na unção de Deus O poder para pisar o inimigo O poder para pisar o inimigo Que você caiu Obrigado.